o caraca me atropelaram só povo seu educação aqui aí pelo amor de deus e os caros caras a obra meus consagrados o guardando você me respeite a gordofobia você sabe né maluco tá achando o que é um apelido carinhoso gordofobia aqui não cara esse daqui é o cebolão não cebolão que que é cebolão você não é o pai de cebolinha que que é cebolinha você não era texanos não confundiu é que tinha um maluco com a mesma cara com o mesmo porte não só tem eu se eu achar esse maluco eu vou repetir na porrada então vai lá no texanos lá vai lá não é de texanos é da onde é o trabalhinho filho lá é o mais lindo da cidade é o leandro só porque se é branco 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 ou pega uma capra mil que é isso aqui cara calma lá calma lá vocês os aralhadores alguém tem um 250 real para emprestar tirar meu pulso antes da garagem ô Nuno oi irmão se tu porra se tu caralho se tu falasse mil duzentos e cinquenta mil agora duzentos e cinquenta tu não ter duzentos e cinquenta papai eu não sei o que aconteceu o bodeiro sumiu me passaram o golpe eu acho que é isso não ter duzentos e cinquenta não dá nem para acreditar irmão não tenho te juro por isso que eu vim a pé aqui não consegui tirar é pena é czyli três cem reais 4.000 oititom voilà mosim mana e isso vai vou te deixá contrário mas a idei 48 dinheiro da ideia né da dona mata a fina aí maluco sempre né muito errada não vai na cidade quando quando eu pro você como você quer que eu prove dar uma reboladinha aqui você tá mexendo cara se você tá mexendo tá achando o corpo sabe rebolar eu tô sem dinheiro quero tirar o carro da garagem será nada é o seguinte cara então serviço para me dar o corpo eu mato qualquer um que apresenta o mar trago você aqui que eu sou louco cara eu não tenho então se ficar aparecendo a frente o mesmo louco bebe você entendeu cara como serviço para nós aí que você vai ver o bagulou com saída eu quero ver se também macho então vai lá e mata aquele cara que a espada nas costas lá que cara que cara que cara eu vou falar não faz isso não faz isso não tá achando que é pouca bosta rapaz isso não faz isso não tô disposto a fazer qualquer serviço por outro outra qualquer serviço é isso aí mesmo tô precisando de grana você conhece um pescador da comando pescador da comando até agora não mas foi para me conhecer executar eu executo entendeu é um policial do mais alto escalão é basicamente um dos donos da polícia a gente você tem contato com ele nenhum é por isso que eu te passaria esse trabalho porque se eu tivesse contato eu mesmo me atrai é o seguinte pescador do comando e quanto que vai ser quanto que eu vou ganhar de serviço aí cara cento e cinquenta mil é o que eu posso te oferecer eu fecho por cento e cinquenta mais o armamento que eu preciso armamento né cara para render o cidadão seguinte cara que você tá falando pouca bosta não morô troto é que é o cara que faz serviço certo mas tu tu tá oferecendo o serviço e não tem o equipamento para o serviço papai cara é isso aí cara 150 de dinheiro tá parado ainda para pegar um peixe grande o pior é que eu só consigo jogar no teu peito uma pistolinha já serve para mim executar o serviço troto vai ficar tranquilo vou lá agora fazer essa parada não não agora nem vai dar porque pelo que eu sei pescador não tá por aí anota o meu número aí cara não tem o celular fala o teu aí faz melhor faz melhor para teu número 663 917 pode ficar com esse celular já consigo botar o traço não consigo colocar o traço cara o traço não tá funcionando 663 917 apóstolo tá salvo eu vou chamando uma mensagenzinha lá para eu salvar teu número também quando eu pegar o celular ali de novo e aí eu vou te dando laudo quando der para fazer esse serviço aí quando ele tiver aí eu forneço isso é isso aí mesmo show a mas tem como adiantar uma grana aí cara só tirar meu poço da garagem ali eu não tô zoando mano celular de volta digamos que eu entrei numa ali não lembro de muita coisa sabe meu passaporte 468 aí ó te deixei forte viu calma aí você mandou vixe cara tá bugado tem que ser pics tem ou não cara vou lá fazer como que vem se eu tenho pics bom calma aí calma aí eu acho que agora eu nem consigo pegar o celular de novo tá foda hoje a cidade vem ele para mim eu vou não calma aí ó aí vai 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 o cara aí calma aí aí manda de novo ver se vai funcionar aqui consegui puxar manda aí de novo acho que eu tenho que ir lá não na parte da praça lá fazer um pico não é caralho não tô conseguindo pegar o celular calma aí eu vou tomar um chazinho não 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 fica gelo vai sair tá tá dando esse erro mesmo você não pode tentar transferir nada para ninguém eu vou vou lá fazer o que que saiu volta aqui fechou então fechou eu vou cara eu tenho um veículo para arrumar para lá não porque eu não consigo tirar o carro eu vou te arrumar um só que o meu tá sem roda fio a minha moto eu vou voltar cara só vou fazer um pics lá sim não sim mas eu tô avisando que tá sem roda tá meio ruim de dirigir mas eu espero que isso aí gera muita história para nós morou trota muito muita amizade vai fazer muita coisa entendeu com certeza pode jogar 50 mil nos peito aí para fortalecer por enquanto é isso aí mano é isso aí é esse tipo de amizade que eu procuro morou eu tô trota é isso bora lá vou pegar a moto vamos lá eu marquei na entrada quando a chuva passar vento aonde aí onde aí o cara fez aí 15 milhões de venda mano então assim já levou um milhão e meio tá ligado só um gordão gordão se não foi com a minha cara não é gordofobia você sabe né eu vou te dar pd hein vamos lá para dentro ah que bom agora escreve que tá fácil aí ó é melhor passar na mecânica para consertar pode pá eu já volto aí já vou lá na fuga valeu valeu ó moto toda do cara rapaz esse aqui é da uma hora hein tá sem pneu tá sem nada olha a moto sem pneu sem nada velho aí comprido em bó final cara tem 75 pólvora ali no baú da motinho cara essa moto aqui é massa hein gostei gostei dessa moto ó cara e tô sem celular essa moto ver aí rapaz bota o baça aqui ó que não tem pneu tecnologia agro agro é top agro é pek agora é tudo o que que fez com os pneu cara é tecnologia cara é nova tecnologia ó pneu cara não isso aqui é tecnologia cara você sabe que é tecnologia não cara aí mecânico dá um talento na minha moto aí tecnológica a chave pix é amiga viu você consegue fazer pela f8 tá me ouvindo fiz mil reais já fiz é da onde que eu crio o pics para mim lá no banco você vai lá no bar a cerca é no banco está de sacanagem né não no banco mesmo tem que ir no banco físico não no banco do bairro lá o banco banco da praça faz ué o que qualquer coisa boa vou lá fazer um pico sim então obrigado fazer um pico né rapaz tô precisando um pico que hoje é só tá funcionando um pico na cidade meu banco que vem afastado isso aqui né afastado mas eu sei que é muita gente cara ai cara gostei dessa bota e cara bonita moto bonita tem muito randola lá pra cima lá para o centro da cidade botou na massa em talo tem um banco aqui em cima para a bota aqui dentro e não lá fora os caras roubar a conta o que o pix aqui chave pix é criado rapaz aí rapaziada eu criei meu pics voltar lá no cara para pegar um uma graninha adiantada aqui do serviço né qual foi tá ameaçando tudo só porque se é branco opa o que você quer fazer um pico lá fiz mesmo é esse mesmo é me ter um ano é zé 418 12 70 31 zé 468 é isso gostei dessa bota e cara se eu tenho moral de jogar no meu peito não vou ficar só que ela vai sumir depois quando eu tô dormindo aí valeu é o seguinte a rádio que você não joga ela no meu peito definitivamente eu não tenho como é vipzinha tá nada eu dou um jeito fala mais com o nino aí o nino vai te sentar lá certinho lá no ilegal lá no vou te mandar certinho valeu vai lá gabriel vou te botar no cargo lá te mandei 20 mil aí e aí você vai com essa moto lá na pintura depois pinta ela vão te te dar 45k sujinho e aí tu vai lá no no drink tomar ele uuuh coisa boa pode pá então meu parceiro vou fazer essa boa agora que você tem meu número vou comprar um telefone ali nós entra em contato vamos fazer um trem muito louco morou mano é isso tamo joto rapaz já peguei um dinheirinho ali rapaz tô com 69 mil opa vixe tá chovendo ai meu deus tá chovendo comprar um comprar um celular velho vixe começou a não chover rapaz deixa tô vendo aí tô mesmo tá carona aí consigo não pegar agora nós dá carona hein mano não tá vendo aí só bem sobre aí só bem cara tava na praça limana pra mim você é do grau aí mano onde é que eu compro uma faca aqui nem sei é bom mesmo hein valeu meu camarada aí gordinho é aí gordinho qual é rapaziada tive que parar aqui tive que parar aqui para mim lá comprar um sorvete sorvete né rapaziada vou lá comprar um sorvete morou cara demorei uma hora velho comprar um sorvete eu com medo de alguém roubar essa moto de mim eu moquei o cara aqui rapaziada ó embaixo do estacionamento aqui graças a Deus ninguém achou né agora que a gente vai fazer a gente vai lá vender essa moto aqui para gerar uma grana né rapaziada eu vou tomar sorvete quanto isso vou lá vender a moto e aí quer dizer desmanchar né cara eu boquei democada em já tá não mas eu quero saber não não calma vamos resolver isso aqui ó vamos ver aqui eu quero saber o que tem errado na ação corinthianos peraí eu gostaram o meu recuo tá precisando aí você trampa é meu parceiro trampa então dá um talento na pintura para nós aí você se garante que conversar não é fala irmão comigo fala eu sei não tá de boa aí corinthianos você quiser resolver aí manda melhor para mim não se quiser ir lá na prefeitura não vai tá vai lá cara boa tarde rapaziada tudo bom com vocês vamos ali corinthianos chega aí também mano vem aí chama ele aí chamei esse cara sabe conversar né só que que aconteceu aí com os caras que tá tudo alterado mano ó quer matar aqueles cristianos ali e aí qual 50 mil para matar os dois joga uma arma no meu peito agora eu te devolvo aí tu tá de sacanagem cara eu sou louco por causa do dinheiro mano eu te devolvo eu juro que eu devolvo cara joga no meu peito aqui eu sei de onde tu é cara deve ter uma cara do mínimo aí cara então cara joga no meu peito aqui velho você vai ver um bagunho louco antes da sua vida eu não tenho nada que eu peito digamos quando eu lembro de muita coisa tá ligado opa meu parceiro minha grana cadê ó Thaís 100 mil se quiser viu é só vai na mão cara tô sem aí meu parceiro tem como prestar uma faquinha tecido cortante aí na moralzinho mas eu não tenho não é só tem a minha que eu tô usando aí pra cara me empreste aqui cara eu juro que eu te devolvo cara eu vou fazer uma boa muito boa agora você vai vir pra caralho mas vai matar as caquinas de uns caras vai te matar mano não não vou fazer isso não quem falou isso nunca falei isso cara passa a boa para nós aí vai lá cara fazer a boa muito boa eu vou passar aqui para ele aqui vou passar aqui para ele eu vou pagar para eles eu vou pagar para Sinto da música que eu vou passar agora um cara velho eu vou passar aqui no meio O cara tá pegando a faca dele de morta lá. E esse gordão aí, ô, Elson? Morre de novo, cara. Rapaz, ele é o cliente aí, cara. Cliente? Isso é uma desgraça, um fila da puta desse. Ai, ai. Ai, que maravilhoso. Tá dando um negócio de identidade. Ai, rapaziada. Foda. Cara, eu não consigo te carregar, cara. Carrega eu, velho. Esse cara tem que carregar eu. Matei o cara. Doido, velho. É, meu rei. O cara não tá conseguindo me carregar? Conhece esse que eu não consigo te carregar, tá ligado? Vai tenso, mano. Do nada chega um gordo louco, saca a faca do cara. Acho que o cara tá tentando me carregar lá, ó. É, meu rei. É. O cara não sabe carregar não, velho. Porra, cara. É, rapaziada. Morrido de novo. Você é louco, rapaz. Ê, gordão. Se deu mal, hein, cara. Foi tarde, hein, filho. É, mano. O que que passa na sua cabeça? Vai pra uma academia, cara. Vai ter a vida mais saudável. Fica fazendo sacanagem com os outros. Isso daí não dá certo. Olha o exemplo que você tá aí com a cara beijando no chão desse jeito. Que coisa feia. Pode não. Tá parecendo um salsão. Ah, galera tirando foto do C pra postar, cara. Coitado desse presunto, cara. Deu um puta zoom na cara dele. Por que ele no cola aí? Já vejo. Deixa eu pego, deixa eu pego. Sério, pera. Oxê, que que deu o gordão? Ah, o gordão tava zaralhando aí, pô. Não, pô. Tava nada. Gordão não, mano. Tava nada. Eu que mandei ele matar os caras. Pô, esse gordão aí não é de lote? De lote? Não dá pra carregar ele já. Por que? Também é o peso que é que você andou. Caralha. Tô nem fudendo. Esse cara é pudo, cara. Pega e leva no carro. Encosta a meca aqui. Encosta a meca aqui. O médico quase que pegou... Na verdade, o médico pegou treta comigo lá, velho. Vou sequestrar aquele médico. Aí tira em foto dele. Eu vou pegar aquele médico. O que foi, Ricardo? Você arrumou a treta com o médico agora? Não, arrumei uma treta pra caralho. Arrumei duas tretas agora aqui. Eu paguei pra ele que... Vou pagar, na verdade? Pra quem que passou o... É, rapaziada. Os dois que davam aqui. O cara voltou lá, ó. Ah, o Zé Ruelas... Oh, oh! Não sei por que tirou. Me botou na motinha, né? Pega o Ajax aí e vamos levar lá. Esse cara é burro demais, velho. Ele é pra eles me colocar na Mercedes. Eles me colocaram nas minhas 4 ciclas aqui, ó. O maluco que eu sequestrei ali sumiu. Mandei ele tomar um chá e voltar. Mota o véio. É o melhor que eu sei. Sai de perto, irmão. Pra gente tentar... Ah, é só dar um barra sequestro. É porque tava aberto essa aqui e ele foi pra cá, ó. Ah, para, cara. Aham. Não. Ai, caralho. Esses caras são muito burros, velho. Como esse cara que entrou ali, velho? Caralho. Caralho. Mas que isso? Eu nem sabia que tinha cortado a bola. Caralho. Foi ele aí, velho. Não. Estão de sacanagem, velho. Cara, vocês foram lá no hospital? Eu fui, cara. Cheguei lá, o cara não saiu. Mas como? O tempo dele apertar o E aí faz tempo. Não, mas ele deve ter alguma coisa boa, vai. Não, eu tô... Alguém quer junto. Vai, vamos junto. Vai lá, Barão. Vai, vai, vai. Entra, Barão. Entra, Barão. Caralho. Eu tô comendo. Esses cara é foda. Bora, cara. Vai danado, cara. Vocês vão parar eu. Porra. Não, você não vai parar. Esses cara aqui é foda, rapaz. Parar e fala que você tá em ação. Fala que você tá sequestrando. É. É. Você confirma, tá, gordinho? Tem médicos assim, cara? Tem cinco médicos. Não, é que eu tenho um doutor aqui que é... Aí, ó. Ele faz só a coisa. Aí, doutor. Não, pera aí. Chama a mão uns três lá, doutor. Você não vai conseguir levar ele sozinho, não. Que isso? Ele pegou o... Não. Que isso? Ó, Meca. Tranca a Meca. Cadê os caras? É, rapaziada. Aquela hora eu mori. Mas... Passo bem. Tá meio xuxi aqueles dois, hein? Ô, chefe. Quer o carro aí, por favor? Não tem não. Cara achando o carro aí, por favor? Não tem não, meu parceiro. Você tá aqui? Tá com roupa de médico? Com roupa de médico? Mas eu sou médico. Minha carteira tá assinada. Não sei. Não tô te vendo... Caracterizadamente como médico. Tô te vendo como cidadão normal. Aí, o que que tem? O que que tem? Eu não sei se é médico mesmo. Ou tá tendo a aplicar um golpe. Você sabe que hoje em dia os médicos... Tá tendo a aplicar um golpe, né, cara? É isso, meu parceiro. Agora eu vi. Pô, o carro não era meu, não, doido. Ah, e eu quero... Eu tô com isso aqui. Quem quer o carro? Pedi pra tirar. O dono não tá aí. É caixinha. Ó, o médico ficou bolado. Opa, ó. Oi. Você sabe acessar o painel? O médico ficou bolado. O que que é os caras, velho? O cara, meu, 45 mil de moto. Apesar que eu não lembre, né? O cara aí não tá bem, não, doido. Aqui, ó. Onde é periqueta? Opa! Tem celular, cara? Tenho nada. Qual que é o teu pico? Ah, não, cara. Eu faço meu pix pra você, cara. É, pix, cara. Que celular tá bugado. É o... É... Zé... 468. Zé... 468. Isso? Isso. Vai me dar dinheiro, só não sei quanto. Zé... 468. Isso. Isso. Chegou? Chegou? Tem certeza, velho? Aham. Pelo celular não tá funcionando, não, cara. Não, não. Já, mas eu mandei pro... Pro F8, velho. Quanto cê mandou? Mandei 100, cara. Não, chegou não. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, de boa? E aí? Gostou, né? Não tô na zenta. Que eu dei pra um fudo pra caralho. Não acredito que os caras fizeram aquela... Eu pensei que eu tinha... Eu pensei que eu tinha jogado na Meca, tá ligado? Tá sacanagem. É, 468, né? Isso. Zé, 468, né? Zé, 468, né? Eita, coisa boa! Ai, não, hein? Devolve, devolve. Devolve o caralho. Tô brincando, cara. Vou devolver, vou devolver. Ai, cara. Vou devolver, cara. Eu sei, pô. Cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, não, cara. Que que é isso aqui, cara? Mandou 4 milhões pro cara, velho. Oxi. Afasta aí, senão vou devolver. Deixa eu dar um kit rápido. Não preciso de nada. Ai, caralho. Pra que que eu mando? É eu, velho. Os caras me mandaram... Olha o tanto de dinheiro que os caras me mandaram. Meu mano, meus 1 milhão. Cê é louco. Não, cê para aí, cara. Cê para aí, cê me manda. Agora, se cê quiser deixar o 45, cê mandar 1 milhão é 100. Eu tô quase não te mandando nada. Que que é isso, cara? Para com essas coisas, velho. Ô, Zé Periqueta, teu passaporte é 468? Meu passaporte é 468. Esse chega aí, cara. O celular tá uma bosta, cê viu, cara? O celular tá... Aí, ó. Pelo celular foi, velho. Ah, foi mesmo. Valeu. Quer tentar de novo, só para garantir? Hã? Não. Não, velho. Vai lá. Ô, cê não tem o... Cê não tem o intensílio para mim, não, cara? Uma faca aí para me chuchar alguém que mexer comigo? Porque tem muito louco me chamar de gorda aí. Consegue descolar muita faca com ela. Mas não, onde compra faca? Me leva lá para comprar uma faca. A França lá, velho. Sabe onde é a França? Tô no brazuca, rapaz. Não, a França fica lá perto do... Deixa eu ver aqui. Garagem... Opa! Coisa boa! Fica perto da garagem 6. Não, ele já me passou aí, ó. Ele já me passou a sorte. Vai lá. Com a coisa, tamo lá, Zé. Pode crer. É isso aí, rapaziada. Ganhei uma graninha ainda, morô? Ih, é o polícia. Ah, os caras guardou o carro. O médico guardou. Ih, agora todo mundo de a pé. Ah, não. Lá na frente tem garagem, ó. É, rapaziada. Deu pão. Deu pão. Deu pão. Deu pão. Isso que eu sou gorda de chegar aí primeiro. Também? Cê veio rolando? Ai, não. Ai, não. Ai, não. Você quer voltar lá pra sala de reanimação? Quero, não, velho. Fala que alguém te algemou. Acho que eles já viram. Deixa eu puxar a arma, que eu acho que eles vão esperar lá. Vamos embora. Carmo também. Deixa eu matar eles. Eita, tira o seu carro velho de cima do meu, cara. Caralho, velho. Ih, eu acho que... Seu carro tá sem power tem, cara. Tira de vir pegar aquele cara lá, viu? Aquele cara algebado lá atrás. Deixa. Esse deve tá gandolando. E aí, cidadão? Ah, não. O cara não fez. Vamos levar, vamos levar. Tá guardando o seu carro, cara. Cê é louco. Tá viajando. Tá viajando. Ué, mano. Cê tá metendo louco. Cê não tem calma. Não, irmão. Cê vai ficar aí no saco e na algema. Seu otário do caralho. Tá gravado aqui cê xingando, seu otário. Foda-se. 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 Fica no saco, otário. O cara tá nervoso lá, hein, cara. Oxe, o cara puxou o carro em cima do nó. Cê quer meter o louco, mano? Ah, deixa eu falar. Não sei se que tava de Mercedes preta mais cedo, rodeando pra lá. É pra cá, não. 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 E aí, cê tá vendo alguma Mercedes preta aqui? Tá vendo? Cê idiota, cara? Vou saber, vai, cê trocou a cor dessa bosta, véi, aqui. Ih, vai voltar pra sala de reanimação, véi. O Barão não sai perdendo, não. Bora, bora, bora. Não, ele vai matar tudo mais. Não, não, Barão. Não, Barão. Não, Barão. Vai matar tudo mais, Barão. Calma, cara. O cara não sai brincar, não. Esse cara leva tudo pro coração, véi. O Barão não sai. Vai matar, cê tá louco. Vai matar, cê fora, cê fora. Cê fora, cê fora. Cê já tá morto, Barão. Para com essas coisas, cara. Isso aí não é certo, não. Cê sabe, né? Para com isso, véi. Eu não tô mandando dirigir meu carro. Não, cê quer que eu deixe vocês? Pode deixar eu aqui mesmo. Pare, deixa eu aqui. Ó, cara, eu vou deixar. Não, deixa eu aqui também. Deixa ele no QG, deixa ele no QG, senão ele vai te matar. Não, deixa eu aqui, deixa eu aqui. Cara, eu vou te deixar, cara. Lá na frente ele não pode matar. Eu vou te deixar. Tem de lá, cê tá morto, eu acho, Gordão. QG seus é aqui, né? É. Pode pá. Fala pra ele quando ficou a corrida. Tá fazendo pintura aí, cara? Faz pintura sim, cara. Pode pá. Deixa eu sair daqui que esse cara vai mexer. Não é eu não, cara. Ele que levou o carro seu lá, ó. Você algemou ele também? Poxa, algemou os dois. Não dá pra pintar, não. Para com essas coisas, maluco. Não pode mexer com ele, velho. O barão não sai perdendo, não, velho. É o que tá inteiro, não remudei. Deixa ele algemado. De novo, cara. Que isso, já não passa a ser... Não, não remudei, não. Já não passa a ser gordo. Ele vai... Agora ele vai trazer o... Se ele trazer o carro, ele vai te sequestrar, mano. Vai. Não, não. Você tá morto agora. Bota ele aqui, bota ele aqui. Ei, comezões, cara. Ei, cara. Você não mexe comigo, não. É o quê? Ei, cara. Ei, me tira desse carro aqui, cara. Boteu na motinha de novo. Na motinha, velho. Aqui, ó. Na motinha, cara. Eita merda, mano. Você é muito azarado, gordão. Tá. Desse cara levou não, cara. Desse cara levou bom. Cara, pede desculpa pra ele, velho. Entendi como é que ele consegue entrar dentro dessa motinha, cara. Esse aí, gordão fogo quer dizer que só você cabe. Cara, eu se fosse... Eu se fosse pedir desculpa pra ele, gordão. Ele não vai aliviar, não. Ele tá em que carro, meu Deus. No quadriciclo. Que isso, cara. Me solta aqui, cara. Eu vou lá pedir desculpa. Aí, ó. É pra esse daí mesmo que tá com a G3 na mão. Cheguei, cheguei. Vou conversar com você. Ô, cara. Para com essas coisas aí, cara. Você é muito nervoso. Cheguei, cheguei. Vou ali, vou ali. Tá deixando nervoso. Eu acho que não é bom você sair daqui, não, gordão. Caralho. Ah, não, cara. Eu fui indo. Você viu só pra acompanhar nas pessoas? Caralho. Olha esse cara, velho. Olha esse cara. Demoro. Ai, foi. Olha esse cara. Para com essas coisas, velho. Eu já sou gordo. Você ainda faz essas coisas comigo. Onde esse cara vai levar eu, velho? Esse cara tá ligado. Ouviu o Ajax ou... O quê? Ouviu o que ele falou? Não, o quê? Na rádio? Não, tô sem rádio. Tá chegando o cliente ali e não tem ninguém atendendo. Eu já bati minha meta. Ah, então tá de boa. Tá molhando aqui dentro, aqui, ó. Tá bom. Ó, tô todo bugado, velho. Ô, pegamos um carro. Ô, sei. O cara quer falar que a culpa é minha agora, que eu tô pesando o carro. Ai, cadê o cara? Tá aberto, barulho. Tem alguma coisa? Opa! Bom! Mas já é nosso. Eita, nós. Eita. Ô, sem vergonha, você tá passando em cima de mim, seu safado. Ó, agora tem duas opções, velho. Ou eu te deixo aqui algemado, ou eu te mato e te levo pro hospital. Que isso, cara? Que... Ih! Vagabundo, me matou, cara. Cara sem vergonha. Afasta, barulho. Safado. Será que não dá pra carregar? Acho que não dá pra carregar. Vê se chega aí, ô, gordão. Vou pegar esse cara. Chega não. Eu vou... Me esperou nem eu sair de perto, mano. Sou idiota. É, gordão. Já é segunda sua, hein. Eita, porra. Caralho. Esses caras tão mexendo comigo, rapaz. Rapaz. Vai lá que eu vou levar isso aqui pra pintar. Beleza. De onde foi aquele carro ali? Tava aí. Pronto, agora vou ter que andar. Deu mole. Vou ter que andar mais agora aí. E rapaziada, provavelmente ele vai me levar pro hospital ali. Onde eu vou pegar um tratamento, moro? Vai ser isso. Fechou? Vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada. Que aqui não vai dar mais nada. Creio eu. Logo mais, toma aí. Fechou? Valeu. Beleza. 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 Obrigado.